Vou botar essa porra do sofá pra cá, velho. Conversar contigo. Pô, tava louco pra ver a tcheca de biquíni, cara, mas a tcheca não tá aí não, né? Então vou pegar essas vagabas aí do Morro do Ceró mesmo, velho. É isso aí. O que que é isso, Ferdinando? Você virou hétero agora? Virei, pô. Lógico, velho. Só esqueceu de falar pro cabelo, né, que virou hétero. Tô trabalhando a coisa do oposto, velho. Me deixa, pô. Deixa eu te falar uma coisa, Ferdinando? O oposto de gay não é hétero. E nem de hétero é gay. É o que, então? Porque assim, o hétero e o gay, eles querem a mesma coisa. Eles focaram no negócio, eles são apaixonados por aquilo ali, entendeu? O oposto de gay e hétero é o bi. Na verdade, você tem que ser bi. Graças a Deus. Não aguentava mais essa coisa de ser bafo. Agora, Ferdinando, deixa eu te falar uma coisinha aqui. Eu escutei você falar que você vai pra aqui. Pra que você vai, Ferdinando? Leblon, arbolas. Leblon. Você no Leblon com esse corpo. Qual o problema? Você não pode com esse corpo em nenhuma praia do planeta Terra. Parece. Hello, it's me. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui.